Olá pessoal, tudo bem? Se você clicou aqui nesse vídeo é porque você quer saber se o suplemento maca peruana negra realmente funciona, se ele realmente é diferente de outras macas peruanas que a gente vê no mercado, como manipuladas, a maca peruana amarela e a vermelha, né? Se você quer saber se ela realmente é mais potente e vai te dar realmente resultados, me acompanha até o final desse vídeo que eu vou estar te passando todas as informações sobre este produto e eu também quero dar, pessoal, uma dica e um alerta muito, muito importante que vocês vão ficar espertos ao ver um anúncio na internet para saber se realmente aquele produto é golpe, se não é, se realmente você está adquirindo produto falsificado porque hoje em dia a internet é muito ruim também, ela é usada tanto para o bem, mas também para o mal então a gente precisa, né, ficar esperto, precisa realmente se alertar e é isso que eu vou ensinar aqui para vocês hoje, tá bom? Meu nome é Giuliane e eu peço para vocês, pessoal, que se esse vídeo aqui te ajudar em alguma coisa, se essa informação realmente for útil para você você curta, compartilhe, se inscreve aqui no canal porque assim a gente consegue que esse vídeo seja entregue para mais pessoas e a gente consegue colocar a verdade para todas as pessoas saberem, tá bom? Pessoal, hoje em dia muitos homens, né, acabam sofrendo com falta de hormônios no corpo, falta de testosterona isso é algo natural do nosso corpo mulheres também acabam sofrendo, né, com problemas de TPM, hormônios desregulados se você é uma mulher, um homem que treina às vezes pelo cansaço do dia a dia ou por falta de vitaminas no corpo você se sente muito cansado, às vezes a libido fica baixa e isso tudo realmente é algo normal, acontece com todo mundo a rotina nossa normalmente é muito estressante, muito desgastante, então a gente realmente chega no final do dia e está exausto, né? então você às vezes não tem ânimo de fazer um treino na academia, você não tem ânimo ali de dar uma atenção com relação sexual a sua parceira ou seu parceiro então isso vai acabar atrapalhando a nossa vida e a gente vai deixando só o tempo passar e não vai aproveitando da forma que pode ser aproveitada e existem alguns suplementos que podem fazer essa reposição para você ter uma vida sexual melhor para você ter mais desempenho, para você conseguir ter mais foco durante o seu dia, mais ânimo, mais disposição e a maca peruana negra é uma delas, tá bom? e assim, a maca peruana amarela, ela é mais voltada para a produção de aumento natural de testosterona já a maca peruana negra, não, ela tem o seu diferencial, né? Por quê? porque além dela ajudar a produção de testosterona, nas mulheres ela inibe os sintomas de TPM também de fertilização, se você é uma mulher e tem pouca fertilização, ela aumenta e no homem também, tá? e ela também te deixa mais animada, mais disposta, então para a mulher também é muito bom esse suplemento, né? muitos médicos da área da saúde, né? endocrinologistas, médicos do esporte indicam essa maca peruana para as mulheres, para elas realmente ali ter uma vida melhor mais disposição, consegue melhorar seus treinos, mais libido, mais desempenho sexual então, por isso que realmente vale muito a pena também mulher tomar e para o homem, pessoal, ela transforma totalmente a vida sexual do homem, tá? então você vai ter muito mais libido, muito mais potência você realmente fica com a produção de testosterona muito alta ela também te dá mais foco durante o seu dia possui o ganho de massa magra, então ela te auxilia aí se você é um homem que treina, tem dificuldade de ganhar massa magra tomando ela, você vai ter ótimos resultados, tá? então realmente é muito diferente a maca peruana negra, né? os especialistas fizeram várias pesquisas e foi confirmado que ela é muito mais vantajosa do que a maca peruana que a gente manda manipular em farmácia de manipulação ou aquelas que a gente compra em produtos naturais, né? casos de suplemento, a maca peruana negra ela é diferente e você precisa tomar de forma correta para você ter bons resultados, né? que são duas cápsulas ao dia, uma pela manhã, uma à noite, no horário que você desejar mas é bom tomar antes das refeições, tá? então você toma antes do café da manhã, antes do almoço, antes da janta, antes de algum café da tarde aí, tá bom? também, pessoal, não é da noite para o dia que você vai ver resultados, tá? é indicado que você faça aí um tempo bom de tratamento tome ele assim de uso contínuo de 4 a 6 meses, tá? para que depois você não precise voltar a tomar então você vai fazer aí essa reposição no seu corpo, né? que precisa das vitaminas, das ervas medicinais mas ele é 100% natural, né? então ela vai fazer a reposição que o seu corpo precisa você fazendo esse tempo de tratamento você depois não vai voltar a ter os mesmos problemas, tá? então um pote só apenas não vai te dar bons resultados quando você começar a ver os resultados, você vai parar de tomar então não compensa muito, tá? compensa realmente se você fizer um tratamento aí de 4 a 6 meses para você atingir o melhor do benefício, tá? tanto se você for homem quanto se você for mulher e então, pessoal, essa dica é o alerta, tá bom? para você tomar certinho, para você ter resultado e a dica é o alerta para você aprender a não cair em golpe é porque a marca peruana está sendo muito falsificada pessoas estão vendendo ela em sites paralelos não compre por americana, OLX, Mercado Livre porque esses sites são sites que qualquer pessoa pode fazer o cadastro qualquer pessoa pode vender esse produto e às vezes é falso o próprio fabricante do produto lá embaixo no site está descrito que ele não autoriza a venda em nenhum outro local que não seja o site oficial dele ele não tem vendedor, não tem revendedor ele vende direto para o consumidor final dele então, se você adquirir por essas outras plataformas ou por anúncio em Facebook, Instagram, essas coisas você vai estar correndo risco de, com certeza, estar adquirindo a marca peruana negra falsa então, por isso que não compensa, tá? realmente, se você for comprar, compre pelo site oficial do fabricante porque lá o produto é aprovado pelo Unviso você vai garantir o seu resultado e vai poder aproveitar aí todos esses benefícios que eu falei para vocês, tá bom? então, esse foi o vídeo, pessoal para ajudar vocês, se vocês não sabem qual é o site oficial vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo e vocês podem comprar lá com segurança que vai estar adquirindo o produto certinho, tá bom? se você já usou a marca peruana negra ou está utilizando deixa aqui seus comentários também porque seu comentário pode ajudar outra pessoa a decidir se ela realmente vai comprar ou não pode ajudar outra pessoa, né? e se você ainda está pensando em adquirir em comprar, mas ainda tem alguma dúvida que eu não pude esclarecer para você deixa aqui nos comentários quando eu tiver um tempinho eu vou estar respondendo todos também e aí Obrigado.